Pessoal bom dia Estamos aqui no segundo dia da viagem Hoje dia 9 de agosto de 2019 5 horas e 36 minutos Estamos aqui na BR-101 Na Bahia, próximo a Itamarajú Saímos ontem de Campina Grande Sentindo ao Rio de Janeiro Estamos aqui amanhecendo um dia Em Itamarajú, Bahia Um pouquinho de chuva Neste momento a temperatura é 21 graus Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Lombada, limite 20 km por hora. É, agora é que é isso. Em 160 metros por hora, limite 20 km por hora. Em 160 metros por hora. Em 160 metros por hora. Vamos lá. O que é isso? Aboçam-me um padre, nenê O que é isso? Não, não? Estão bem, nenê? Estão bem? Estão bem, não é? Estão bem... Estão bem, não é? Estão bem... Estão bem, não é? Estão bem? Estão bem... Estão bem... A CIDADE NO BRASIL Faltando 1.023km para o Rio de Janeiro 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 Faltando 2.023km para o Rio de Janeiro Faltando 1.023km para o Rio de Janeiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saímos ontem, sete e meia da manhã de Campina Grande Estamos aqui em Itamarajú, na Bahia Só vou mais à noite, estaremos chegando no Rio de Janeiro, se Deus quiser Estamos pegando chuva, mas basta menos do que na ida Na ida foi chuva direta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL